Música Aclamai ao Senhor toda a terra Bendicei o seu santo nome Cantai a ele todos os povos de meu Cordeiro Exaltado seja o seu trono Felizes aqueles quem te confiam Grande é a tua misericórdia Hoje e ontem eternamente Infinito é o teu poder Jamais será derrotado Livre estou para te adorar Meus lábios vão te louvar Nas tuas promessas eu esperarei Olhai ó povos Erguei vossas cabeças Proclamai as suas maravilhas Quem é Deus acima do Senhor Rei eterno e soberano Santo é o seu nome Teu é o domínio Tu é a glória O nigêrito Filho de Deus Venceste a morte Ressuscitaste Xerife de nossas vidas Celas diariamente Por nossas almas Amém Hoje e ontem eternamente Infinito é o teu poder Jamais será derrotado Livre estou para te adorar Meus lábios vão te louvar Nas tuas promessas eu esperarei Olhai ó povos Erguei vossas cabeças Proclamai as suas maravilhas Quem é Deus acima do Senhor Quem é Deus acima do Senhor Quem é eterno e soberano Santo é o seu nome Teu é o seu nome Teu é o domínio Teu é o domínio Tu é a glória O nigêrito Filho de Deus Venceste a morte Ressuscitaste Xerife de nossas vidas Velas diariamente Por nossas almas Amém Rei eterno e soberano Santo é o seu nome Teu é o meu nome Teu é o domínio Tu é a glória O nigêrito Filho de Deus Venceste a morte E ressuscitaste Xerife de nossas vidas Zelas diariamente Por nossas almas Amém 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 Legenda por Sônia Ruberti